Apoia ou não apoia? Perguntar não ofende. Instituto VDR. Apoia ou não apoia? 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 tempo para se cuidar. O que a gente vem oferecer é serviços de saúde, sobretudo de prevenção, perto da casa das pessoas. Todos os bairros onde nós temos ido, aqui na Grande Ilha, a gente tem tido uma média de atendimento de 7 a 10 mil pessoas por fim de semana. É muita gente. Então isso demonstra que elas precisam do serviço. As que necessitam de acompanhamento especializado foram encaminhadas para as unidades de saúde da rede estadual. Quem fez exames laboratoriais poderá receber o resultado esta semana na unidade móvel de prevenção ao câncer que vai permanecer no local. Os atendimentos são rápidos e eficientes. Dona Rosana que o diga, ela tentava uma mamografia há dois meses no Pará. Foi só chegar no Maranhão que conseguiu de graça e só com duas semanas. Com certeza, não pode perder a oportunidade. A meta agora é percorrer outros municípios maranhenses. Que maravilha! Meus amigos e minhas amigas, todo mundo sabe que o mais importante na vida é ter saúde, não é verdade? Porque com saúde a gente conquista todo o resto. E a melhor opção para você ficar tranquilo é o plano do Ap Vida. Hoje, a maior operadora de saúde do Norte e Nordeste, que cuida de você oferecendo modernas unidades de atendimento e tecnologia de ponta. No Ap Vida, você ainda conta com cobertura odontológica com clínicas credenciadas em todo o Brasil. Ligue agora e faça um atendimento aí, agora, nesse instante aí, conversando, batendo papo com um dos nossos consultores. 3217-3402. Ap Vida é a solução completa para você ter sempre o mais importante. Uma vida plena! Ap Vida faz bem para você! E agora, a Aniele Pimentel vem de uma plantação de mudinha, rapaz. E quando eu falo das mudinhas, eu estou falando das plantas. Ela que é uma flor agora, vai mostrar para vocês como é que o pessoal está regando direitinho lá. O povo da Semar, põe aí! Olhando assim, não há quem diga que essa área tão arborizada precisa de mais plantios de árvores. Pois é, não se enganha, se a Reserva Ambiental do Bacanga, em especial o trecho no entorno do Batatã, não tem árvores o suficiente. Aliás, existe uma grande ausência das frutíferas. Por isso, o Rotary Club de São Luís se reuniu para um fim de semana diferente, plantando árvores nessa região. Se cada rotariano plantar uma árvore, são 1.225.000 novas árvores sendo plantadas na natureza e livrando o nosso universo do momento triste que vive de degradação do meio ambiente. A meta é plantar 200 mudas nessa primeira etapa. O principal objetivo, além de contribuir com a natureza, é ampliar as ações humanitárias do Rotary no sentido de promover a sustentabilidade das cidades. Então, nós escolhemos árvores nativas daqui, como jatobás, como ipês e outras plantas futíferas, como o próprio genipapo e o bacuri, que são dessa região, para que a gente possa facilitar a flora e a fauna. A ação envolveu mais de 50 voluntários. As mudas foram produzidas no sítio do físico, que foi parceiro nas atividades, além do batalhão ambiental. Além da reserva do Bacanga, essa agenda super positiva pretende se estender pela zona urbana da Grande Ilha. O nosso objetivo é identificar outras áreas que também tenham essa necessidade, como é o caso ali da área do entorno da UEMA. A gente sabe que ali, do São Raimundo, tem uma área bem ampla. Na área também do Araçagi, a gente sabe que aquela área teve uma expansão imobiliária muito grande. E a ideia é que a gente possa contribuir com o meio ambiente, plantando mais árvores. Maravilha! Parabéns a todo mundo do Rota. E um abraço para você, Luiz Carlos Cardoso, que fez essa ação junto com a criançada. Eu vou também fazer uma plantação aqui na TV Guará, botar pau barbado, botar pé de arueira, maçaranduba. Quem me ajuda? Vocês me ajudam aí? Vocês estão com uma cara de tristeza, de fome hoje. O que foi, hein? Está tudo certo? Bronca não é, não falei nenhuma besteira. Enche a tela aí com a participação das pessoas aqui no Voz das Ruas. 99103-2323. Olá, boa tarde, Danilo. Que chaba? Meu filho de 4 anos e minha filha de 10 anos gostam muito de você. Oh, que fofura. Muito obrigado. Eles sorrindo demais com a alegria que você transmite. Isso é muito engraçado. Gentileza sua, viu? Só meio doido a cabeça. Engraçado é pro gentilho pra frente. Mande um beijo pra eles aí, Yasmin e o Cairon. Oh, Cairon, Yasmin, tudo bom? Desculpa aí pela besteira que eu falo, viu? Mas obrigado demais pela audiência de vocês, valeu? Que a consciência social desperte pra essas criancinhas. Próxima. Que chaba, bota aí o vídeo do carro do funeral que atolou na estrada em São João Batista. Foi mesmo, opa? Lá na Baixada mesmo, na terra do Cutrinha, aconteceu isso? Eu, hein? Esse defunto aí ficou, né? Demorou pra ir pro mundo umbral. Oi, boa tarde, Danilo. Você é uma terapia de risos. Muito obrigado. E dedicação ao público. Meu programa de todos os dias. Já amo ver o que tem de bons pra dizer, hein? Um abraço pra você. E que todos que tornam as tardes maravilhosas. Obrigado, viu, de verdade, pela sua querida mensagem. É a Loba Solitária. É a Mel da Faculdade Pitágoras. Obrigado, Loba Solitária. Conhece ela, Welto? A Loba Solitária? Hein? Procura a Loba Solitária lá e me mostra. Hein? Ela tá querendo o WhatsApp da Japão da Rocha. Se eu tiver Vimbox, eu mando pra você, tá bom, Loba Solitária? É a Mel lá do Pitágoras. Quem tiver o paradeiro aí dessa pessoa, que me diga, viu? Tem mais mensagem aí? 9903-2323. É hora do print. Você manda aqui pro Voz das Ruas. Danilo, pelo amor de Deus, pede pra colocar mais ônibus no sentido Areinha, terminal Praia Grande. Só tem dois. O povo fica no sol, esperando em nada. É muito pouco ônibus nesse sentido, viu? E aí tá mandando um abraço também pra Japão do Arrocha. Rapaz, fez sucesso aí o cabelo de sovaco, né? É um grande hit, é uma grande música. Mas seguinte, ó. Lá vem a parte do Talksaba. E entrevistaremos uma lenda da comunicação nacional. Ele, José Santos, com tanta ansiedade que eu tive dessa entrevista. Hoje vai acontecer e vai ser ao vivo, viu? E tem mais assuntos interessantes. Segura que já vem.